E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, eu convoco o repórter Cavernoso. Boa tarde, Cavernoso, na tela. Boa tarde, Barreta. Dez corpos foram registrados aqui no ML nas últimas 24 horas, sendo cinco por arma de fogo, dois por arma branca, um por morte e esclarecer, um por queda e um rapaz que foi morto pelo caso de um coice de uma mula. Olha, os casos que chamaram a atenção, primeiro, os dois por arma branca, o primeiro foi Damião dos Santos, de 32 anos de idade, foi morto no bairro Soledade, e o segundo é Mércio dos Santos, de 42 anos de idade. Ele foi morto no bairro Santa Maria. Os dois foram mortos com várias facadas. Na cidade de São Cristóvão, Yuri Fernando dos Santos, de apenas 19 anos de idade, foi morto a tiros no loteamento Rosa do Oeste. E no bairro Jardins, Willams Aranha dos Santos, 31 anos de idade, já no conjunto João Alves, Jonathan Felipe e Sousa Mendes, de 22 anos de idade. Todos os dois foram mortos em troca de tiro com a polícia após realizarem assaltos. O primeiro, o William, ele e mais três elementos conseguiram realizar um assalto a um salão de beleza, na troca de tiro, acabou morrendo. E o segundo foi lá no conjunto João Alves, e ele e mais dois elementos conseguiram realizar um assalto a uma loja de venda de aparelho celular, acabou trocando um tiro com a polícia e acabou morrendo. Segundo informações, o Jonathan Felipe Sousa Mendes, de 22 anos de idade, já estava sendo procurado pela polícia. Já, na Plantonista, 64 ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista, sendo nove roubos, 12 furtos, 39 fatos atípicos e 4 homicídios. Olha, Barito, os casos que chamaram a atenção ontem à noite na pista que dá para cima um dia, elementos realizaram assaltos parando os veículos, levando todos os pertences das vítimas. Paravam os veículos, todos armados, depois faziam todo mundo descer do veículo, faziam a catação e depois desapareciam. No povoado Quilomba, em Lagarto, um ônibus com estudantes foi parado a tiros no momento que estava passando por um quebra-mola. Elementos no total de três invadiram o ônibus e tocaram o terror, levaram celulares, dinheiros, documentos e ainda espancaram alguns estudantes. Jurandir Araújo, para tolerância zero. É com você, Barito. E a tendência é piorar, minha gente. A tendência é piorar. Não tenha dúvida. São 37 anos falando aqui todos os dias sobre isso. Ninguém aguenta mais. A impunidade, as leis, não é? Está aí os presídios desse país, tudo se estourando. É um barril de pólvora, morrendo gente em Rondônia, tudo que é estados, não é? O daqui é a mesma coisa, toda hora tem multinho. Quer dizer, ninguém aguenta mais. Mas a insegurança desse país é muito grande. Nós temos que criar o Ministério da Segurança, para que venha verba para os governos estaduais, para a segurança pública. Mas não vem dinheiro, minha gente. Os governantes vão para lá, os governadores vão lá implorar com o pilho na mão para ver se tem grana. A história é essa. E você que está em casa, você que tem um pequeno estabelecimento comercial, tenha muito cuidado, senão vocês morrem. Estou dizendo isso. Arrastões nos ônibus escolares, arrastões aqui. Aracaju, os caras param os ônibus, arrastam tudo, levam tudo. E o que é que se vai fazer? A polícia prende, no outro dia está tudo na rua, aí vai para o juiz de custódia, o juiz de custódia solta, que é uma lei nesse país, no mundo, é uma lei internacional, e criar esse juiz de custódia para que é o problema social, que dê essa oportunidade. A oportunidade é andar para homem de bem, para bandido, é cadeia, e quando meter as caras é bala. Tem que ser assim, pô.